Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase esqueci Me esqueci Que o teu amor Ela por mim Ela por mim Que seja feito assim Alimento Desse dia Dá-nos agora E perdoai Nossas ofensas De um modo maior Com o que perdoai Pai, meu Pai do céu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Que seja feito assim Teu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci E esqueci Sai-nos de todo mal Amém Meu Pai do céu Meu Pai do céu Meu Pai do céu